Olá pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar o universo dos binóculos e apresentar o nosso top 5 dos melhores binóculos em 2023. Se você está em busca do binóculo ideal para suas aventuras, observações ou hobbies, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir as opções mais incríveis. Antes de prosseguir, gostaria de lembrar vocês de conferirem os links na descrição do vídeo para adquirirem os binóculos que mais chamarem sua atenção. E claro, não se esqueçam de ficar até o final, pois vamos indicar dois produtos especiais para te ajudar a fazer a melhor escolha. Agora vamos direto ao que interessa, com detalhes sobre cada um dos 5 melhores binóculos em 2023. Top 5 – Binóculo Buschel H2O8X25 Compactos e à prova d'água, ideais para aventuras ao ar livre. Com ampliação de 8x e objetivas de 25mm, proporcionam imagens nítidas e claras. Garanto o seu pelo link na descrição. Top 4 – Binóculos Skymaster 12X60 Celestron Para observações astronômicas e terrestres, esses binóculos são incríveis. Com ampliação poderosa de 12x e objetivas de 60mm, oferecem imagens detalhadas. Clique no link na descrição para comprá-los. Top 3 – Nautica Binóculo Tucano 8 Multiplicação 40 Oferecendo equilíbrio entre ampliação e campo de visão, esses binóculos são ideais para observações diurnas. São nítidos e luminosos. Continue assistindo até o final para não perder nossas recomendações extras. Top 2 – Binóculos 10X50 Essentials Tasko Os binóculos Tasko Essentials 10X50 são outra ótima opção para observação de longa distância. Eles possuem uma ampliação de 10x, o que permite uma visão ampliada de objetos distantes. Além disso, a objetiva de 50mm oferece uma excelente entrada de luz, tornando-os adequados para observações em condições de pouca luz. Principais Características Ampliação em 10x Objetiva em 50mm Lentes multi-revestidas para imagens nítidas e claras Foco central para ajustes precisos Corpo robusto e resistente para uso ao ar livre Link para a compra dos binóculos Essentials Tasko na descrição do vídeo Top 1 Binóculos 10X42 Celestron Outlan X Os binóculos Celestron Outlan X são uma excelente escolha para entusiastas da observação da natureza, observação de aves e outras atividades ao ar livre. Eles oferecem uma ampliação de 10x, o que significa que você pode ver objetos a uma distância 10 vezes maior do que a visão desarmada. Além disso, eles possuem uma objetiva de 42mm, o que permite uma entrada de luz significativa, tornando-os ideais para condições de pouca luz ou para observação de detalhes mais finos. Principais Características Ampliação em 10x Objetiva em 42mm Campo de visão amplo para acompanhar objetos em movimento Ótica multi-revestida para imagens claras e brilhantes Design durável e resistente à água para uso em condições variadas Link para a compra dos binóculos Celestron Outlan na descrição do vídeo Agora para aqueles que estão ansiosos, aqui estão duas recomendações especiais Recomendação 1 Os binóculos 10x50 Essence Austasco são ideais para quem busca ampliação de 10x e objetivas de 50mm Oferecem um amplo campo de visão e qualidade ótica impressionante Recomendação 2 Os binóculos 10x42 Celestron Outlan X proporcionam ampliação de alta potência e ótica superior para observações detalhadas da natureza Antes de encerrar, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem notificações sobre os próximos vídeos E é claro, os links dos produtos estão na descrição para facilitar sua escolha E por último, mas não menos importante, quero saber a opinião de vocês Deixem seus comentários aqui abaixo, contem o que acharam deste vídeo e quais binóculos mais chamaram sua atenção Suas opiniões são muito importantes para nós Agora é hora de tomar uma decisão informada e aproveitar ao máximo suas aventuras com o binóculo perfeito Obrigado por assistir pessoal e até o próximo vídeo